Agora falaremos das tétrades, que são acordes com quatro notas. Pessoal, é muito importante que vocês assistam a aula, que vocês estudem as tríades, porque uma tétrade é uma tríade com uma nota a mais. Então, quais são as tétrades mais usadas, mais estudadas? É a tétrade maior com sétima maior e com sétima menor. Então, é o acorde maior com uma nota a mais, que pode receber sétima maior e sétima menor. O acorde menor, ele pode receber sétima maior e sétima menor. Então, a gente tem o menor com sétima maior e o menor com sétima menor. A tétrade diminuta, ela pode receber sétima menor ou sétima diminuta. Então, a gente tem o acorde diminuto com sétima menor e a tríade diminuta com a sétima diminuta. Tem umas nomenclaturas diferentes para esses acordes, que a gente vai falar já já, tá? Dos diminutos. E o aumentado, o aumentado, a gente tem a tríade aumentada, que pode receber sétima maior ou receber sétima menor. Então, a gente tem o acorde aumentado com sétima maior e o aumentado com sétima menor. Então, vamos estudar cada um desses acordes. Então, iniciando com os acordes maiores com sétima maior e maiores com sétima menor. Então, a raiz dele é um acorde maior, como nós já estudamos. Então, ele tem a fundamental, terça maior e quinta justa. Tendo a sétima maior, a sétima maior, ela já está dois tons acima da quinta. Pessoal, olha só. Da fundamental até a sétima, a gente tem uma distância de cinco tons e meio. Então, da fundamental a sétima, são dois tons, um tom e meio e dois tons, né? Cinco e meio. Pessoal, é tão longe que você pode pensar o contrário. Você pode pegar a oitava, que é a mesma nota que a fundamental. Em vez de subir cinco e meio, você pode descer meio tom, que você chega no mesmo lugar. Então, a sétima maior, eu pus menos semitom, porque você pode pensar que a sétima maior, você pega a oitava e você tira meio tom. É a mesma coisa que subir cinco e meio, tá? E, ou você pode pensar que essa sétima maior é dois tons acima da quinta. Pessoal, já o acorde com a sétima menor, ele é uma, ainda é uma tríade maior, né? Ele vai receber a sétima menor. Sétima menor, ela é mais curta. Então, em vez de medir dois, a sétima menor vai medir um e meio, tá? Pessoal, então, ó, da fundamental a sétima menor, a gente tem uma distância de cinco tons. Dois, um e meio e um e meio. Então, em vez de contar cinco, você pode também pegar a oitava e descer um tom. Você chega no mesmo lugar. Você subir a fundamental cinco tons, ou partir da oitava, que é a mesma nota que a fundamental, e descer um tom, a gente chega no mesmo resultado, na mesma nota. Então, eu gosto de pensar que a sétima menor, a gente tira um tom da fundamental. Você pode pensar que é um tom e meio acima da quinta também, né? Então, um dó com sétima maior. A gente tem a tríade de dó, dó, mi, sol, e a sétima do dó. Quem é a sétima do dó? Sétima do dó? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Sétima do dó é o si. Esse si, ele tem que estar dois tons acima da quinta, que está correto, porque de sol para si são dois tons. Então, está correto aqui. E no outro pensamento de tirar meio tom, olha só, você vai pegar o dó e você vai tirar meio tom. Dó para si, você tirou meio tom, né? O si está meio tom abaixo do dó. Então, está correto também, si natural é sétima maior. Pessoal, esse acorde pode receber várias nomenclaturas, tá? Então, a sétima maior, a gente indica com M maiúscula. Sete, M maiúscula, sétima maior. A segunda forma de escrever é uma escrita mais americana. Esse dó, magi, sete, significa major seven. Então, é como é falado em inglês, né? Major seven, sétima maior, tá? Então, esse magi não é para falar que o dó é maior, é para falar que a sétima é maior, tá? Então, dó, magi, sete é um dó com sétima maior. Ele pode receber o mais também. Então, dó, sete, mais é um dó com sétima maior. Pessoal, agora falando da sétima menor, tá? Sobre a nomenclatura, quando a sétima é menor, a gente não precisa indicar nada. Então, é como se a sétima menor fosse a sétima natural, vamos dizer. Então, você não precisa falar nada. Você viu o acorde ali, dó sete? Apenas o número sete indica que nós estamos falando da sétima menor. Esse acorde é o famoso dominante. Quando a gente escuta o nome dominante, o que é um acorde dominante? É um acorde maior com a sétima menor. Muito usado no baião, no blues, né? Então, vamos lá. A sétima do dó é o si, só que no caso a gente precisa do si bemol. Porque, olha só, da quinta para a sétima é um tom e meio. De sol para si são dois tons. Como a gente precisa de um e meio, si bemol, tá? Então, aqui de sol para si bemol, nós temos um e meio, assim como o acorde pede, né? Aí, pessoal, olha só, eu falei que a sétima menor, você pode tirar um tom. Então, dó para si bemol, de dó para si bemol, a gente está tirando um tom, tá? Dó para si é meio, dó para si bemol é um tom abaixo. Então, a gente pode pensar que a sétima menor é uma nota um tom abaixo da oitava, né? Um tom abaixo do dó, si bemol. Pessoal, cuidado que um tom abaixo do dó, você poderia responder lá sustenido. Está correto, lá sustenido é o mesmo som que o si bemol. Mas, na teoria, está errado, porque o lá se refere à sexta do dó. Ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Então, se você pega o dó e tira um tom, a gente tem que usar o nome si bemol. A gente não pode usar lá sustenido, tá? Porque a gente está falando sobre sexta e não sobre sétima. A sétima é o si, né? O lá seria a sexta. Agora, vamos montar o acorde de sol com sétima maior. Então, é fundamental, terça, quinta e sétima. A gente vai ter sol, si, ré e fá. Primeira, terça, quinta e sétima. Agora, os intervalos têm que ter exatamente essa medida, né? A terça maior, dois tons. Sol para si. Sol para si, dois tons. Correto, terça maior. Da terça para a quinta, um e meio. De si para ré, temos um tom e meio, temos uma quinta justa. Ok. Agora, sétima maior, dois tons. Pessoal, de ré para fá, é um tom e meio. Então, aqui do ré para o fá, está dando um e meio e a gente precisa de dois. Então, a gente precisa elevar o fá. Então, fá sustenido. Olha só, pensando em tirar meio tom. Quando você pega oitava, sol, de sol para fá, é um tom abaixo. Lembra que a gente falou que sétima maior é você descer meio tom? Então, é por isso o fá sustenido. De sol para fá sustenido, você reduziu meio tom, sétima maior. Agora, sol com sétima menor, né? Fazer um sol dominante, sol com sétima menor. Então, a tríade já está correta. Fundamental, terça e quinta já está correta. Agora, sétima, de ré para fá, ré para fá, um e meio. E já está correto, porque a sétima menor a gente precisa de um e meio, né? Da quinta para a sétima. Lembrando, pessoal, a sétima você pode tirar um tom, né? Então, sol, você tira um tom, é o fá natural. Então, sétima menor, fá natural. Pessoal, é legal a gente pensar, mais uma informação, mais um modo de pensar, é pensar que a sétima maior é a nota da armadura. E a sétima menor, ela está abaixo da armadura. Então, na armadura do dó, o si é a sétima maior, é a sétima da armadura. No exemplo de baixo, se a gente quer a sétima menor, a gente tem que tirar meio tom da armadura. Por isso que si bemol, tá? Então, nesse caso, a armadura de sol. A armadura de sol, ela já tem o fá sustenido. Então, a sétima maior é a da armadura, fá sustenido. Nesse caso, que é o sol com a sétima menor, a sétima menor, ela é diferente da armadura. A gente tem que reduzir a armadura. Então, a armadura de sol, ela possui fá sustenido. Então, a gente vai reduzir de fá sustenido para fá natural. Então, o fá sustenido é o da armadura, sétima maior. E o fá natural, ela está abaixo da armadura, sétima menor, tá? Então, o modo de pensar na sétima, pensar que a sétima maior faz parte da armadura, sétima menor está abaixo da armadura. Você tem que reduzir meio tom essa nota, esse grau. Pessoal, agora os acordes menores com sétima maior e menores com sétima menor. O primeiro caso, o menor com sétima maior, ele é um pouco mais raro de aparecer. Um acorde mais dissonante, mais sofisticado, vamos dizer assim, tá? Agora, o acorde de baixo, menor com sétima menor, é muito usado. Então, vamos lá. Menor com sétima maior. Ele é uma tríode menor, já estudamos a tríode menor, né? Ele tem terça menor, quinta justa e ele possui sétima maior. Pessoal, da quinta justa para sétima maior é como no slide anterior. Da quinta justa para sétima maior, dois tons e você pode tirar meio tom da oitava, assim como foi estudado anteriormente. Menor com sétima menor. É uma tríode menor e ele possui sétima menor. Então, acorde menor, terça menor, quinta justa e ele possui sétima menor. Sétima menor a partir da quinta, a gente sobe um e meio, né? Ou sétima menor, você tira um tom da oitava, assim como no slide anterior. Pessoal, menor, dó menor com sétima maior, então, né? Tríade de dó menor, dó, mi, bemol e sol, terça menor, quinta justa. E a sétima maior, si natural. Pessoal, de sol para si, da quinta para sétima, temos dois tons, né? Sol para si, dois tons. O menor com sétima maior, ele pode ser escrito desse modo, né? Dó menor, M minúsculo, C, M minúsculo, para falar que é um dó menor. E sétima maior, temos que indicar, sete mais. Pode ser o M maiúsculo, ou poderia ser um mais mesmo, né? Dó menor com sétima maior. Pessoal, agora o dó menor com a sétima menor, né? Sobre a cifragem, a gente escreve dó menor e põe apenas o sete. Lembra que eu comentei que quando nós temos apenas o número sete, significa sétima menor. Poderia vir escrito assim, min, dó min, dó minor, né? Escrita americana, e apenas o sete. Poderia vir um menos assim, uma escrita mais informal, o dó com o menosinho e o sete. Dó menor com sétima, né? Sétima menor, né? Pessoal, agora o dó menor. Tríade de dó menor, fundamental, terça menor, quinta justa. Então, é dó, mi bemol e sol, tríade menor. E a sétima menor do dó é o si bemol. Então, aqui de sol para si bemol, da quinta para a sétima, a gente precisa de um tom e meio. Então, de um tom e meio da quinta justa para a sétima menor, né? Que é o que está acontecendo aqui. De sol para si bemol, um tom e meio. Vamos montar um acorde de fá menor com sétima maior. Então, a fundamental é o fá, a terça é o lá, a quinta é o dó e a sétima é o mi. Pessoal, de fá para lá, são dois tons. Dois tons é uma terça maior. Como a gente precisa de uma terça menor, a gente precisa reduzir o lá. Então, lá bemol. Pessoal, lá bemol para dó, são dois tons. E já está correto, porque da terça menor para a quinta justa, são dois tons. Então, a gente já tem aqui, do lá bemol para o dó, dois tons. Pessoal, de dó para mi, de dó para mi são dois tons. Então, já está correto, já temos uma sétima maior. Pensando aqui sobre tirar meio tom, olha, o acorde é de fá. Você pega o fá, tira meio tom, é o mi natural. Sétima maior, mi natural. Pessoal, agora o acorde fá menor com sétima menor. Então, uma tríade de fá menor, né? De fá, lá bemol e dó, assim como a tríade de cima, fá menor. Só que agora a sétima é menor. Então, da quinta para a sétima menor, precisamos de um e meio. Então, de dó. De dó para mi, dó para mi são dois tons. Dó para mi bemol, um tom e meio, tá? Então, a sétima menor é o mi bemol. Pensando em tirar um tom, olha só. O acorde é de fá. Fá tirou um tom, mi bemol, tá? Sétima menor, mi bemol. Tempo, tempo voa, tempo mais que tempo tem. Tempo que deixou pra trás. O tempo bom de quando era pequeno tempo. E nunca mais voltou ao cais. 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 E nunca mais voltou ao cais.